Olá, estamos chegando com mais uma edição do J.A.I. Notícias, trazendo para você informações de São Roque e região. Muita chuva na tarde desta terça-feira em São Roque e toda a região. Aliás, com esse tempo fica difícil dirigir. Muitos acidentes acontecem e, por coincidência, aconteceu mais um acidente no acesso que liga São Roque até Castelo Branco. Dois veículos se chocaram. Veja agora um pouco mais essa reportagem do J.A.I. com imagens de Lucas Caparelli. Vamos lá. Aí você observa na região do acesso ao Castelo Branco, esse veículo que ficou com a frente destruída nesta colisão frontal. Polícia Rodoviária também, acompanhando aí esse caso. Muito bem, eu falo agora com o Sargento PM Gustavo, da Polícia Militar Rodoviária, que comenta conosco um pouco mais desse acidente. Como é que aconteceu o acidente, Sargento? Tratou-se aí de uma colisão frontal. O veículo Fox vinha sentido Castelo Branco e o Siena sentido São Roque. E tudo indica que o veículo Fox adentrou a pista de sentido contrário e corrigiu frontalmente o veículo Siena. Restaram três vítimas que foram socorridas ao vento de São Roque. Nenhuma em estado grátis? Não, senhor. Tá certo. Qual a recomendação da Polícia Militar, principalmente nos dias de chuva? A recomendação é que se revise o veículo, olhe também os pneumáticos, os pneus do veículo, vê se estão em condições de rodagem. E que sempre diminua a velocidade quando houver tempo de chuva. A gente percebe que essa região aqui, esse acesso que liga São Roque a Castelo Branco, é uma região que sempre tem acidente, né? A pista simples, com o fluxo, os opostos aí, transistando um ao lado do outro, sem a barreira fixa, ela traz esse tipo de acidente, infelizmente. Obrigado a atenção e bom trabalho ao senhor. A imagem do Siena, totalmente destruído, esse Siena, que bateu de frente com o Fox. Mais um acidente, lamentavelmente, aqui nessa região que liga São Roque a Castelo Branco. Três vítimas, felizmente, nenhuma fatal, também, felizmente, nenhuma grave. É o Jornal da Economia registrando pra você, aqui pela TVJE. Tá aí.